Bom dia, alunos do sétimo ano do Colégio Ubra de Aplicação de Intubiara. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma correção. Eram 10 horas da manhã quando Elane tirou esta foto. Observem na foto a temperatura em graus Celsius naquele momento. A letra A pergunta, quantos graus Celsius estava fazendo? Meninos, olha só, zero. Abaixo de zero, número negativo. Está marcando essa marca da água azul aqui, certo? Conta aqui, ó. Menos 10, menos 11, menos 12, menos 13 graus Celsius, correto? A letra B. Às 14 horas a temperatura subiu 8 graus Celsius. Qual era a temperatura naquela hora? A resposta é menos 5 graus Celsius. Por que é menos 5 graus Celsius o sétimo ano? Pensa comigo, se era menos 13 graus Celsius, subiu 8 graus Celsius. Se subiu, é mais. Menos 13 mais 8, o resultado vai ser quanto? Menos 5. Letra C. São 23 horas e a temperatura caiu 9 graus Celsius em relação às da 14 horas. Ou seja, caiu 9 graus Celsius em relação a menos 5. Marque no termômetro a temperatura desse instante. Meninos, qual vai ser a temperatura? Se era 9 graus Celsius, caiu... Desculpa, se era menos 5 graus Celsius, caiu 9 graus Celsius, Menos 5 com menos 9 vai dar quanto? Menos 14. Vocês vão marcar aqui, certo? Olha o número 2. Mais um de tabela de jogos. Vocês vão fazer pra mim sempre, 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 gols prós menos gols contra. E vão preencher essa tabela pra mim com esses resultados. Confira se os resultados de vocês estão certos. Por favor. Número 3. Essas foram as temperaturas medidas em graus Celsius registradas na cidade de Foz do Iguaçu, Montreal e Santiago, em 28 de janeiro de determinado ano. Letra A. Qual é a diferença de temperaturas médias entre a cidade de Foz do Iguaçu e Santiago? Vamos lá. Foz do Iguaçu, 27. A diferença é menos. 27 menos 23 vai dar quanto? 4 graus Celsius. Certo? Letra B. Quantos graus Celsius a temperatura média de Foz do Iguaçu foi maior do que a de Montreal? Gente, pra saber quantos graus Celsius Foz do Iguaçu foi maior que Montreal, tem que fazer a diferença. Então, vai ser 27 menos menos 3. Na hora que eu faço 27 menos menos 3, vai ter um sinal de menos antes do menos 3. Indica o oposto. Qual que é o oposto de menos 3? Mais 3. Então, 27 mais 3 é quanto? 30 graus Celsius. Certo? Outra dica. Lembra do termômetro. Faz a reta numérica pra mim. Põe o zero no meio. 27 de um lado e menos 3 do lado negativo. Se eu sair de menos 3 e ir até o 27, eu vou andar quantas unidades? Correto? Letra C. Qual é a diferença entre as temperaturas médias registradas em Santiago e Montreal nesse dia? Apresente a operação usada para determiná-las. Vamos lá. Santiago e Montreal. A diferença. Por que vai ser de 26 graus Celsius? É igual eu expliquei pra vocês na letra B. Ó, mais 23 de Santiago. Menos. Porque a diferença é menos. Menos 3 de Montreal. Então, vamos lá. Negativo com negativo aqui, ó. O que significa isso aqui? Oposto. Oposto de um número. Então, mais 23. Qual que é o oposto de menos 3? Mais 3. Então, 23 mais 3 é quanto? 6. 26. Desculpa. Por fim, o número 4. Aí é a correção do 4. Gente, mais 13 mais 24, mais 37. Menos 86 com menos 14, menos 6. Menos 100 com mais 157, mais 57. Menos 49 com mais 35, menos 14. Mais 91 com mais menos 22, mais 69. Menos 12 com mais mais 37, mais 25. Menos 19 com mais menos 19, menos 38. Mais 19 com mais menos 19, zero. E mais 19 com mais 19, 38. Correto? Essa foi a correção do exercício. Eu vou mandar também outro link do próximo conteúdo que a gente vai estudar. Correto? Até mais. Bons estudos.